Pois, muito bem! Olha que surpresa bacana, vou poder testar essa nova TV da Britânia. Cara, o código dela é meio doido, eu vou ter que ler aqui pra poder falar pra vocês. Hoje o unboxing é da BTV 50 G7 PR2 CSBL. Chega a ser ridículo, né? Bom, pra ficar fácil, unboxing da Britânia Roku TV. Olha, na minha opinião, o sistema Roku, cara, está entre os dois melhores sistemas operacionais para Smart TVs. Eu gosto muito do Android e também gosto bastante do Roku. Na verdade, é um tremendo concorrente aí para o Tizen da Samsung, para o WebOS da LG e outros sistemas proprietários de outras marcas. Bom, aqui no Brasil, algumas pessoas vão conhecer o Roku através desses sistemas portáteis, né? Como é o caso aqui do Roku Express 4K, que foi lançado o ano passado. Já tinha uma deluxe press 4K, agora é o 4K. E aí você espeta isso aqui em qualquer tela que tenha em porta HDMI e transforma ela numa Smart completa com o sistema da Roku. E temos as TVs integradas com o sistema Roku. A OC tem, a Fioco tem e agora a Britânia tem também. Embora o Roku é bem completo, as TVs no Brasil que vem com ele embarcado são as TVs mais intermediárias e básicas. Essa aqui está com cara de uma TV mais basiquinha. Então, no caso, vamos lá. Vamos conhecer. E voilá! É isso que vem na embalagem. O controle remoto com o design padrão do sistema Roku. Onde você vê um produto da Roku, você vai ter essa disposição de botões. O que pode mudar são os atalhos. No caso aqui da Britânia, a Roku TV, Apple TV+, Netflix, Prime Video e Globoplay. Os pedestais de plástico. Nossa! Bem plasticão. Não é nem pintado, a cor do plástico é essa aqui mesmo. Mas ok. Parafusos para prender os pedestais. Vêm esses Breguenites aqui adesivos para você colocar nos pés. Ok? Melhor, nas bases dos pedestais. Para não arranhar a sua superfície do móvel. Manualzinho de instruções. Cabo de tomada. A TV. Essa é a visão da parte traseira. Essa chapa aqui é de metal. Geralmente é sempre metal, né? Protegendo aqui os circuitos do painel. E essa parte plástica é onde ficam todos os circuitos. Placa eletrônica e tudo mais. Fabricado em Manaus. Bem bacana. Nesta lateral, apenas o conector da tomada. E desse outro lado aqui, as conexões. Legal, duas portas USB para conectar dispositivos externos. Um conector P2 servindo como saída de áudio para a fone de ouvido. Ou se quiser, conectar aqui um cabinho P2 e ligar em outro sistema de som. Aqui, uma saída de áudio digital em fibra ótica. Uma conexão de entrada de vídeo padrão CVBS junto com o áudio estéreo. A conexão de antena para o sinal de TV aberto digital. Agora tenho que dizer, fiquei impressionado. Quatro portas HDMI. Por ser uma TV mais básica, eu esperaria duas portas. Ou, de repente, de mimo, uma terceira conexão. Mais quatro? Poxa, parabéns, Britânia. Todas elas são no padrão 2.0. E esta conexão aqui é compatível com a tecnologia de retorno de áudio ARC. E não podia faltar, é claro, uma porta LAN para a conexão de internet cabeada. E aqui, o botão padrão para ligar e desligar a TV. Na parte de baixo, os alto-falantes, ok? Para o som estéreo da TV. Achei interessante o seguinte. Cada canal desse aqui tem 12 watts de potência RMS. Totalizando 24 watts. Por que achei interessante? Porque geralmente as TVs têm 10 watts de potência. As TVs mais comuns, né? E aqui, por alguma razão, a Britânia colocou um canal um pouquinho mais potente. Bom isso. Nossa, agora que eu me toquei que não vieram pilhas para o controle remoto. Pô, Britânia, economizar em pilha, velho. Poxa, montada. Ela fica bonita até. Legal. Esse acabamento na parte de baixo aqui na cor prata, combinando com os pedestais, mesmo sendo em plástico, os pedestais dão um design bacana. O logo do Ubi Audio aqui embaixo. Bordas finas, ok? Bem bacana. Agora, a TV não é nada fina, né? Bom, a parte fica o display e a parte ali de baixo fica os circuitos. Como é uma TV barata, não tem pretensão de ser fina ou ser estilosa no design. Mas de frente, ela é legal. Gostei. Ela é bonita mesmo. Pronto. Está aqui ativada a TV, como eu falei, né? Britânia Roku TV. Eu gosto dessa ideia de uma cor prata, uma cor mais clara. Porque as TVs hoje é tudo preto, preto, preto. E aí, a Britânia ter escolhido essa... Isso é detalhe, não é? Esse acabamento na cor prata, um cinza bem claro, achei que ficou legal, sim. Para quem não conhece, essa é a home do Roku TV. Aqui você enxerga os atalhos dos aplicativos que você mais usa, mas também tem aqui o acesso a outras funções da sua Roku TV. Aqui, em tela inicial, a gente enxerga todas as conexões HDMI, a conexão AV, caso a TV que você tenha, que é Roku, tenha AV. A conexão por antena e, claro, os aplicativos que você mais usa. O bacana de logar a conta Roku é que o sistema já sabe quais são os apps que você mais usa. No meu caso, esses são os aplicativos que eu mais uso. Só que aqui dentro tem uma infinidade de aplicativos que a Roku oferece que você pode instalar aqui à vontade. Alguns pagos, outros gratuitos. Em o que assistir, ele vai sugerir os conteúdos disponíveis dos streamings que você assina. Parecido com o Android, parecido com outras TVs, mas aqui até que é bastante organizado. No item Minha Lista, é para que eu possa favoritar alguns conteúdos que eu quero assistir no futuro. No item Pesquisa, você vai basicamente fazer uma pesquisa de um conteúdo de série, filme, desenho animado, enfim. Ele vai localizar qual canal streaming está disponível o conteúdo que você procura. Em Canais de Streaming, é onde a gente localiza a loja da Roku. Cara, tem muita coisa aqui. Para ficar fácil a busca, você pode então basicamente escolher por categorias, por gêneros. Por exemplo aqui, vou separar apenas aplicativos de filmes e TV. Ele me mostra então todos os apps compatíveis. Olha quanta coisa tem só nessa categoria. Claro, muitos aplicativos aqui são estrangeiros, então o conteúdo vai ser na língua local, mas também tem muito conteúdo em português também. Aplicativos de música, ele vai separar apenas os apps dedicados à música. E ó, muita coisa bacana também. Tem até algumas opções de aplicativos com funções específicas, mas eu acho que vai interessar mais mesmo para a gente os conteúdos de vídeo. Aplicativos apenas de comédia, canais específicos de comédia. Aplicativos com conteúdo educativos também, bastante coisa. Vai ter desenho animado educativo, vai ter série, vai ter coisas ensinando a criançada, ou mesmo você que é adulto, então também tem muita coisa aqui. Muita coisa também com a linguagem do local onde o aplicativo está sendo transmitido. Conteúdos de saúde e bem-estar, mesmo esquema, olha lá, só conteúdo dedicado. Tá vendo? Como eu tô separando em categorias, olha quanta coisa tem em cada uma dessas categorias. Gastronomia, cadê? Nossa, internacional, infantil e família, estilo de vida, notícias e clima. Cara, muita coisa. Dá para separar assim uma cacetada de aplicativos que você vai usar com bastante frequência. Mídia pessoal, app de fotos, religião, ciência e tecnologia, protetores de... Mano, é muita coisa. Bom, em configurações, além de configurar funções da TV como brilho, contraste, o áudio, também é possível definir padrões de configuração dentro do sistema Roku quando você vai acessar algum conteúdo de streaming. Por exemplo, eu defino o padrão de legenda, defino o padrão de dublagem, bem bacana. Embora o sistema operacional dessa TV é o ponto mais importante, a gente quer sim saber algumas informações técnicas porque a TV, mesmo sendo um pouco básica, ela vai entregar alguns recursos que nos interessam. Como, por exemplo, o fato de ter quatro conexões HDMI. Bom, eu fiquei um pouquinho confuso com a conexão HDMI 1, que aqui na tela está dizendo que ela é eARC, mas no manual do produto diz que é ARC. Eu acho que é ARC mesmo, talvez a informação do eARC seja apenas uma atualização que tem que sofrer aqui a televisão para poder informar qual é a conexão correta, mas você não vai ter os benefícios do eARC nessa TV, mesmo porque também não precisa, o ARC aqui nela já é suficiente. Este modelo aqui da Britânia Roku TV é uma tela de 50 polegadas com resolução máxima em 4K. TV básica de entrada. Seu sistema de som é padronizado Dolby Audio. Não é o mais moderno, mas pelo menos ao conectar a televisão em um sistema de home theater ou soundbar, você vai ter uma boa experiência de áudio 3D. E a imagem dela, para não dizer que não traz nenhum grande recurso, é compatível com a tecnologia HDR10. Essa é uma tela de LCD retroiluminada com tecnologia Direct LED, que é o padrão do mercado. Não é impressionante quando se fala de brilho, mas atende ao básico, ela atinge no máximo 250 nits. E a taxa de frequência também é padrão em 60 Hz. Na embalagem é dito que ela tem um processador quad-core, mas nem no manual, nem no site é mencionado o poder de processamento, clock, memória RAM, então não dá para saber como que essa TV se comporta ao olhar o hardware dela. Mas o que eu sei é que o Roku TV é um sistema bastante leve, então não tem grandes segredos. Talvez o aplicativo em si dê um pouco de trabalho para navegar, porque a TV talvez não entregue muito processamento. Mas o Roku é leve, vamos ver aqui, eu estou abrindo aqui o Prime Video. Claro que isso também depende um pouco da sua internet, né? Mas vamos ver aqui. Ok. Ó, a navegação do Prime Video, está bacana. Eu vou só executar um vídeo qualquer aqui, só para ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui o Batman. Beleza. Eu sou o John. Resonviçarem que... A imagem está excelente, abriu rápido. Não tem identificação de HDR. Podia ter, né? Na tela aqui. Mas ok, eu sei que a TV tem e o filme também está compatível. Mas aí, executor de boa. Apesar de que eu acho que vi aqui nas configurações de imagem o recurso de HDR. Aqui, ó. Notificação de HDR. Ele está ligado. E aí, eu vou dar uma olhadinha de novo lá no filme do Batman, que eu sei que tem. E aí deveria ter uma indicação de HDR. Ó lá. Ele está em HDR. E aí... É. Ele não está... Mostrando que o filme é em HDR. Não sei por quê. Abrindo agora o HBO Max. Vamos ver aqui. Está vendo? Eu acho que ele tem um bom processamento. Porque a interface, o sistema Roku realmente é levinho. É levinho. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos pegar aqui algum conteúdo de um filme. Por a Barbie. Ok. 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 Está carregando. Ah, legal. Aqui apareceu o HDR. Então, talvez, podia ser alguma questão com o aplicativo do Prime Video. Às vezes, eu acho importante poder testar a qualidade de som de algumas TVs. Essa aqui me chamou a atenção porque ela possui um pouquinho mais de potência do que o normal de outras TVs. Bom, vamos lá. Vamos ver se ela é realmente interessante. Vamos ver se ela é realmente interessante. Muito interessante. É que o áudio dela é alto. Isso eu não posso negar. Estava ali no volume 40 e, assim, pela proximidade que eu estou aqui da tela, posso dizer que é alto. Mas e aí? O som é bom? Não. Eu não gostei. Muito médio. Falta grave. E não tem cintilância do agudo. Ah, Dreda, mas é uma TV de entrada. Tem que imaginar que o som é básico mesmo. Tá, eu concordo. É uma TV de entrada, né? Então, eu não vou realmente esperar muita coisa. Mas não quer dizer que eu vou elogiar o som dela. É bem ruinzinho no quesito qualidade. Para quebrar o galho, vai servir, ok? Seus conteúdos, seus vídeos, suas músicas, vai servir. Mas se você quiser buscar um pouquinho mais de qualidade no áudio, ligue a TV em um sistema de som, ok? Soundbar ou um home theater. Enfim, para poder melhorar, não a potência em si, mas a qualidade do som. Porém, se você está tranquilo com esse tipo de coisa, os falantes aqui presos à televisão serão suficientes para entregar o som. Sobre a imagem, inclusive escolhi aqui um vídeo com suporte ao HDR. Trata-se de uma tela com resolução 4K, ok? Então, eu quero poder ver o 4K estourando aqui na minha cara. E eu estou vendo. Muito bom. Como eu estou com o ambiente um pouco iluminado, eu não consigo notar vazamentos de luz. Mas já já eu vou testar isso aí, porque essa tela é bem capaz que tenha. Porque é uma tela padrão, ok? LCD de LED. Mas, ó, bonito, hein? E como esse conteúdo está gravado em 60 fps, a tela suporta essa taxa de frequência, né? Então, está entregando aqui uma excelente imagem. Olha, velho. Boa, hein? Bom, mas e aí? Ela tem, será, vazamento de luz? Bora ver. Nossa, aí realmente não tem como, né? Eu estou até de lado com a câmera. Não vai fugir muito. Isso que eu diminuí o brilho, porque às vezes a câmera pega muito forte o brilho e atrapalha, né? Mas eu vou, então, aumentar essa configuração. Cadê? Configuração de imagem. Ó, está com o tema mais escuro, né? Eu vou colocar, na verdade, brilhante. Porque, geralmente, a gente usa assim, não é? Personalizar imagem. É, a luz de fundo agora foi para o máximo. Eu vou deixar assim. Porque a ideia é tentar forçar o vazamento de luz dessa tela. Beleza? Olha, eu que estou aqui do lado dela, eu vou dizer que vaza a luz, mas assim, está uniforme, sabe? Até ela ficar acinzentada, porque o painel de LED atrás dela está todo aceso, né? Então, não tem muito como fugir disso. Deixa eu pegar a câmera na mão, para a gente poder ver melhor. Olha aí. Bastante forte, né? A luz vaza bastante. É aceitável, ok? Em painéis como o dessa TV. Vou pegar aqui de lado. Certo? Eu acho aceitável. Aqui é uma simulação um pouco mais real, ok? De um conteúdo de vídeo. As partes pretas, até que ficam bem pretas, ok? Olha que cor bonita. Cara, é uma tela muito boa, viu? Para uma TV de entrada. Olha lá. Então, naquele vídeo anterior, era mais um teste de local dimming. Agora aqui, com uma animação acontecendo, né? disfarça mais a questão aqui dos espaços em preto. Olha lá. Legal, cara. Às vezes, um painel QLED vai ficar tendo uns efeitos de blur aqui, bem zoado, né? Não. E aqui, nessa tela da Britânia, vai dizer que não é uma boa imagem. Vamos falar de espelhamento de tela? Pois bem, a Roku TV é totalmente compatível. Se você é um usuário de Apple, temos aqui suporte ao Apple AirPlay e o HomeKit. Então, você consegue, sim, espelhar a imagem nessa tela. Não, mas eu sou usuário de Android. Sem problema. Eu vou usar aqui o Motorola Razr 40. Olha que a Motorola tem um péssimo histórico de espelhamento, né? Algumas TVs parecem que não reconhecem o Android da Motorola e tal. Bem, depois que eles inventaram a tecnologia do Ready For, isso melhorou bastante. Vamos lá. Eu não vou nem cortar esse vídeo aqui. Eu vou abrir aqui a função Ready For, que ele trabalha com o protocolo Miracast também. Deixa eu ver as opções aqui de espelhamento. Ok. Compartilhamento. Parear um dispositivo. Conectar uma tela. Ele está buscando. Encontrou. Britânia Roku TV. Está tentando fazer a conexão através do protocolo Miracast. Em algum momento... Opa! Apareceu aqui. Vou autorizar. O símbolo do Miracast. Leva alguns segundos, né? Que ele está utilizando o Wi-Fi. Wi-Fi é assim. Wi-Fi do aparelho com Wi-Fi da TV, tá? Ele não depende da minha rede Wi-Fi aqui em casa. Mas isso vai variar de TV para TV, de smartphone para smartphone. Tá. No caso aqui, ele reconheceu a função do Ready For. Olha, se eu fosse utilizar, por exemplo, o recurso do Motorola, que é o desktop móvel, aí ele abriu aqui um desktop, né? E aí o mouse do... Ou melhor, a tela do meu Motorola se tornou o mousepad. O que é legal, né? Mas eu não quero fazer propaganda aqui do Ready For. Deixa eu ver aqui. Tela espelhada. Eu quero espelhar a tela do Android. Ah, agora sim. Olha lá, que maravilha. Sacou? Está tudo aqui, ó. Ou seja, totalmente possível espelhar a tela do seu smartphone Android na tela da sua Roku TV. Sabemos que dá para espelhar a tela do seu smartphone. Mas e de um computador? Também dá e sem fio. Vou mostrar. Bom, basicamente, nas configurações de dispositivos do seu Windows, você vai localizar, vai adicionar, quer dizer, né? Uma nova conexão, seja um mouse, um teclado, um dispositivo mobile. E aqui eu vou, então, escolher para adicionar. Ele faz uma busca. Cadê? de telas. Ele já achou. Vamos lá. Britânia Roku TV. Vamos ver aqui. Ele está tentando fazer a conexão. Eu imagino que a TV vai pedir uma atualização em algum momento. Vamos aguardar. Boleza, mano. Cara, que fácil, velho. Eu vou dizer que é até mais fácil que o sistema Android. Ele está tentando fazer aqui a conexão. Perfeito. Concluído. E é isso aí. Estou com... Estou até pegando aqui as dicas de como é que faz. Ah, a Rifa. Já participou da Rifa? Está rolando, hein? É um smartwatch. Não, deixa eu parar de fazer propaganda, porque não é o momento disso. E está aí. Rodando de boaça. Que maravilha, cara. Dá para poder... Ó, e a velocidade da... Da conexão, porque ele está usando o Wi-Fi, né? Do notebook para a TV. Muito bom, cara. Excelente. Para transmissões de trabalhos, né? Fazer palestras. Enfim. Cara, totalmente sem fio. Mas se pensar que há uns 5 anos atrás, já era meio complicado de fazer isso. Você não dava trabalho. E aí, ó. O Wi-Fi do computador com o sistema Roku vai de boa. Espetáculo. Outra coisa muito legal no sistema Roku é a possibilidade de você baixar um aplicativo no seu smartphone ou tablet para poder controlar as funções da TV. Você transforma o seu dispositivo mobile como se fosse um pequeno controle remoto. Quer dizer, pequeno porque o meu aqui não é pequeno, né? Mas, enfim, é uma opção interessante de mobilidade. O controle remoto, como eu já expliquei, vai navegar em todas as opções aqui da TV. Isso é novidade mesmo. Agora, pelo tablet aqui, que eu baixei o aplicativo, deixa eu demonstrar aqui. Eu vou aumentar o volume. Olha lá. E o tempo de resposta... Dá para ver aí? É bem eficiente. O delay é quase mínimo. Deixa eu acessar aqui esse conteúdo. Olha que legal. Outra função presente no aplicativo é, na verdade, a transferência do áudio na TV para o dispositivo. Vamos lá. Eu vou acessar aqui o ícone do fone de ouvido. Ele imutou a TV e trouxe o som aqui para o tablet. Se você conectar um fone de ouvido, você ouve o áudio do seu streaming sem incomodar ninguém na casa. Se eu quiser voltar o som para a TV... Isso é muito legal, cara. Tudo bem que é possível conectar o fone de ouvido em qualquer TV Android, qualquer Samsung, qualquer LG, mas esse recurso de gerenciar o áudio... Eu acho isso muito legal, cara. Não, não, eles estão... É legal, né? Aqui no Brasil, nenhum sistema Roku TV equipa os controles remotos com o microfone para você poder acessar comandos vocais. Mas essa função está disponível no aplicativo, caso você coloque no seu smartphone ou tablet. Vamos lá. Vou tentar buscar alguma coisa pelo microfone aqui do tablet. Star Wars. Eu falo, quando eu termino, eu toco na tela para ele fazer a busca. Eu vou sair aqui do... Desse app e... Olha lá. E ele faz a busca do conteúdo para mim. Mais prático ainda. Mas e aí? Como é que ela se comporta com consoles? Eu tenho aqui o Xbox Series X. Vamos ver aqui como que é... Como que é a TV, né? Melhor, como que o console reconhece as funções de tela. Confesso que eu gostei bastante. Bom, é claro que vai suportar 4K a 60 Hz, mas não suporta 120 Hz. O console reconhece o uso do HDR10, o que é excelente também. Vários suportes aqui a esses codecs 4K, porém não vai ter suporte ao Dolby Vision, porque a TV não tem Dolby Vision. Porém, eu posso capturar imagens em 4K e também imagens em HDR. ou seja, cara, o HDR aqui vai me servir muito bem. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho. Cara, para games, a TV está excelente. Não vai ter suporte. Não vai ter suporte. Ficou top aqui, hein? Muito bem, vamos às minhas considerações. Analisando o produto RokuTV, eu sou suspeito, eu gosto de verdade desta plataforma, ela é ágil, ela é divertida, ela traz funções que nem o Android tem, tem uma cacetada de aplicativos, então tem bastante conteúdo para você aproveitar, incluindo os principais apps de vídeo. Tem gente que não gosta do RokuTV por causa da incapacidade de instalar aplicativos externos, como por exemplo, funções de IPTV. A princípio é bastante complicado, na verdade é quase impossível instalar aplicativo desse tipo para você poder acessar conteúdos não legalizados, vamos dizer assim, então por essa questão tem gente que não gosta, mas se você é um cara ligado na verdade na originalidade, na qualidade de produtos licenciados, o RokuTV está excepcional. Os meus sistemas operacionais preferidos são o Android e o RokuTV com certeza. Agora, e como TV, o que que eu penso da Britânia RokuTV? O design eu achei bonito sim, ela é mais interessante do que outros modelos da concorrência, a imagem dessa tela me deixou bastante satisfeito, eu gostei da sua resolução 4K, ok, e pelo menos por ter o benefício do HDR entrega um bom benefício de cor e contraste, então assim, para conteúdos está bem bacana. Ah, e sem falar na qualidade do seu brilho, embora é visível que ela tenha vazamento de luz por causa do painel de LED, ainda assim ela compensa muito em qualidade, então para a concorrência que tem um painel parecido com essa aqui, essa TV entregou uma imagem excelente. Não gostei da qualidade do som da TV, achei bastante mediano, seus alto-falantes, eles tem força, ok, tem volume, mas não tem qualidade sonora. Vai entregar o básico, por isso que eu insisto, conecte aqui uma soundbar ou um sistema de som externo, ponto mais que positivo para a quantidade de conexões HDMI, são 4, cara, eu posso ligar muita coisa aqui nela. Além da conexão física por cabo, ela tem um Wi-Fi dual-band, pode conectar tanto em redes 2.4 GHz como também em 5 GHz. Bem pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da Britânia RokuTV, centenas de aplicativos, a televisão possui várias conexões de vídeo, então nesse quesito, custo-benefício é uma das melhores. E olha que é a Britânia, hein, que eu sei que tem gente que torce o nariz para essa marca. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando o vídeo e claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!